A reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória está no Paraná no dia 16 de julho de 2012. Declaro abertos o trabalho da 12ª reunião ordinária do exercício de 2012 da 31ª Legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória está no Paraná. Iniciando o trabalho, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional brasileiro. Música 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 Gostaria de convidar o vereador Clarito e Nivaldo Barbosa para concorrer a mesa no lugar da vereadora Maria Rodrigues. Música 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 solicito a vossa excelência que informe ao plenário dessa Casa de Leis que, em virtude de motivos particulares, estarei ausente da 22ª reunião ordinária a realizar-se no dia 16 de julho de 2012. Na vereadora Maria Rodrigues da Cunha, atendendo para a visão legal constante do regimento interno, solicito a vossa excelência que informe ao plenário dessa Casa de Leis que, em virtude de motivos particulares, estarei ausente da 22ª reunião ordinária a realizar-se no dia 16 de julho de 2012. Ofícios do Executivo Ofício nº 849-2012 encaminhando o projeto de lei nº 47-2012 para a devida apreciação em regime de urgência. Matéria do Executivo, o projeto de lei ordinária nº 47-2012 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para a Fundação Municipal de Saúde, fusa por anulação. Fim do expediente, Sr. Presidente. Fim do expediente, esta Presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Os projetos que deram entrada na Casa de Leis são despachados às comissões para os devidos pareceres. Solicito ao secretário Ricardo Adriano Sanz para que informe se há algum dos equis inscrito para uso da palavra no horário do expediente. Não há inscrição para uso da tribuna, Sr. Presidente. Não há vendo inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador Ricardo Adriano Sanz, secretário desta Casa de Lei, para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Ofício nº 849-2012 solicitando apreciação em regime de urgência do projeto de lei nº 47-2012. Em discussão, em votação, Srs. Vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado, portanto, conforme já acordado com as lideranças, convocamos a 17ª reunião extraordinária para a realização logo após o termo desta reunião ordinária para apreciação do projeto de lei nº 47-2012. Em segunda discussão, em votação do projeto de lei nº 32-2012. Aprova o plano municipal de saneamento básico, PMSB. Em discussão, em votação, Srs. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, em segundo turno, com dispensa da redação final. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária nº 44-2012. É o parecer. Em discussão, em votação, Srs. Vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado, Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária nº 44-2012. É o parecer. Em discussão, Em votação, Srs. Vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado, Votação única do projeto de lei ordinária nº 44-2012. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento do Município de União da Vitória para o exercício de 2012 por excesso de arrecadação em fontes de recursos da educação. Em discussão, Em votação, Srs. Vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado em turno 1. Requerimentos nº 103-2012 do vereador Altamir Moreira de Castilho ao senhor prefeito municipal para que determine o setor competente instalar uma luminária na rua Camarista Manuel Santana de Moraes descendo para o rio de fronte ao imóvel nº 577 no bairro Nossa Senhora da Salete. Em discussão, Em votação, Srs. Vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Nº 104-2012 do vereador Silvio Daldinho. Ao senhor prefeito municipal para que determine o setor competente entrar em contato com a Coppel solicitando e autorizando a mesmo proceder à extensão da rede elétrica na rua João A de Farias no bairro São Sebastião iniciando na rua Luiz Chakarowski até a rua Irmãos Gonçalves de Andrade conjunto Lagoa Dourado trecho de aproximadamente 600 metros. Trata-se de um trecho onde a escuridão está trazendo transtornos para os munícipes que passam pelo local pois está servindo de esconderijo para pessoas desocupadas atacarem munícipes de bem. Ressaltamos que esta extensão de rede foi solicitada por esse vereador através do requerimento nº 101-2011. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam mas permaneça como estão. Aprovado. Nº 105-2012 do vereador Altamir Moreira de Castilho ao senhor prefeito municipal para que determine o setor competente entrar em contato com a Sanepar solicitando e autorizando a mesma proceder à extensão de rede de água tratada na rua Irino Sokoloski da esquina até encontrar o imóvel nº 272 no parque Nossa Senhora das Vitórias. Justificativa, são aproximadamente 70 metros de rede necessárias para dar condições a três famílias que utilizarem a água tratada. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Nº 106-2012 do vereador Ziroto Daldin, a Comissão Municipal de Trânsito para que viabilize estudos no sentido de proporcionar o aumento do número de vagas para estacionamento de motos nas vias públicas que são regulamentadas pelo UNESTAR, estacionamento regulamentado. A facilidade de aquisição de uma motocicleta, levando-se em conta o preço e a agilidade de locomoção, aumentou significativamente o trânsito desse tipo de condução em nossas cidades e os espaços hora demarcados para estacionamento não condiz com a atual realidade. Ocorre que motoqueiros estão estacionando seus veículos além da faixa demarcada, correndo o sério risco de serem multados por estacionamento irregular. Salientamos que, em data de 28 de março de 2011, já efetuamos essa solicitação através do requerimento nº 53-2011. Em discussão, em votação, Senhores vereadores, que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Nº 107-2012, do vereador Altamir Moreira de Castilho, ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine a Secretaria de Obras, providenciar o patrulhamento e revestimento com pedra brita da rua João Socha, João Socha no lotamento. Vitória 1, Conjunto Habitacional João Paulo II, Justificativa, são várias as reclamações demoradores quanto à precariedade do leito da via pública, principalmente em locais específicos onde ocorre erosão. Em discussão, em votação, Senhores vereadores, que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Fim da ordem do dia, Sr. Presidente. Fim da ordem do dia, esta presidência deixa livre o uso da palavra aos vereadores que dela desejarem fazer uso. Com a palavra, o vereador Jair Brunhara. Sr. Presidente, novos vereadores, munícipes aqui presentes. Aproveito, aproveito, nesse momento para fazer um relato observando exatamente algumas ações e obras que têm ocorrido em União da Vitória e sendo por parte do Executivo e a União desse Legislativo. Nós percebemos de que a população que tem o bom relacionamento da Administração Municipal com o Governo do Estado e também o bom entendimento com essa Casa de Leis permitiu para que União da Vitória tivesse um grande benefício e um grande avanço na área que se diz habitacional. Nós podemos já visualizar e visitei na região do São Cristóvão no Panorama a execução a rapidez e também para um breve espaço de tempo estará concluído 170 casas ali na região do Panorama. Um número muito grande. Da mesma forma nós vemos na comunidade do Bom Jesus ali na região próximo ao Malou aonde nós temos lá também um serviço de terraplanagem e uma execução já as casas sendo erguidas mesmo com bastante rapidez sendo mais 210 casas que serão colocadas naquela região. Portanto é uma obra a qual tem a parceria da Prefeitura Municipal do Governo Federal e também desta Casa de Leis. Também na região do São Gabriel uma região aonde muitos trabalhadores precisam nós percebemos a aquisição de uma área de terra aonde o projeto também está em execução e em breve mais 150 casas já entregues no Lagoa Dourada 43 casas e em breve serão entregues lá na região do Rio da Areia próximo ao Colégio Bernardina mais 50 casas perfazendo um total de 623 residências também com parceria com o Poder Municipal permitindo todos os benefícios de impostos e taxas que pudessem ser atenuadas para que o Condomínio Tomasi lá com 208 apartamentos na primeira etapa e mais 208 em uma segunda etapa portanto permitindo a nossa comunidade de União da Vitória ao fim dar até o total do ano de 2012 e primeiros meses de 2013 perfazeremos um total de 1039 novas unidades residenciais em União da Vitória por que menciono e cito isso porque é histórico em União da Vitória esse grande avanço dado na área habitacional isso se dá ao projeto da Governo Federal integrado com a Caixa e também com a Companhia de Habitação e a Fua Par é um projeto muito bom que envolve o Governo Federal Governo Estatual nessa somatória para que possamos reduzir a necessidade da nossa população no sentido habitacional mas é um marco histórico esse número de residências que União da Vitória terá dentro desse período da mesma forma no que trata-se no saneamento básico verificando os relatórios e acompanhando o trabalho do Departamento de Obras nós tivemos um total de 18.216 tubos colocados ou seja mais de 18 quilômetros de tubulação no projeto Rede Vida esse projeto qual muitas vezes após ser executado muitos esquecem mas se esgoto a céu aberto com risco basicamente União da Vitória tem conseguido extinguir ficando muito pouco com aqueles que exigem realmente um trabalho de galerias muito grandes mas aonde houve a condição são 18.200 e alguns metros já colocados da mesma forma na área o que tange a educacional 25 novas salas de aula construído 4 ginásios alguns desses com parceria com o governo federal mas são 4 novos ginásios esportes atendendo tanto a área urbana quanto a área rural a construção de uma creche finalizada e executada na região do São Cristóvão e uma em licitação nos próximos dias na região do Panorama também para o dia de amanhã às 14 horas uma licitação que será aberta aonde um convênio entre o governo do estado do Paraná secretaria de educação e prefeitura municipal às 14 horas 3 salas para o Rio Vermelho e às 15 horas 1.5 milhão para a escola Bernardino gostaríamos também de mencionar aqui nesse momento o total também de áreas nós havíamos alguns mitos em União da Vitória que historicamente eram prometidos por administrações e mais administrações e que agora tornaram-se realidade o asfaltamento da Bilão de Sousa Naves em São Cristóvão algo que se tornou pitoresco mais executado e pago assim como o asfaltamento da rua da comunidade do Furlan perfazendo entre melhorias ampliações 25 quilômetros já de asfaltos em União da Vitória entre outras ruas que não mencionarei nesse momento tão solicitado por essa Casa de Leis tão falado por essa Casa de Leis mas executado por essa administração e comprovação dessa Casa de Leis a Capela Mortuária em São Cristóvão algo também que vem atender a necessidade daquela comunidade como um todo ainda a aquisição da área industrial são quase 30 alqueires adquiridos que terá empacos que terá a responsabilidade da nova administração em transformar aquela área da área de infraestrutura mas o terreno está lá garantido assim como a aquisição e já em fase de execução a construção do Instituto Federal do Paraná irá trazer para a Milão da Vitória a oportunidade da diversificação do ramo de trabalho assim como sem dúvida nenhuma podermos na nossa região formatar uma nova matriz econômica para a atração de empregos com os inúmeros cursos que lá poderão ser abrigados de forma gratuita e dando capacitação técnica e profissional valorizando os nossos trabalhadores cada vez mais não poderíamos deixar também de mencionar o grande efeito da doação diária dessa Casa de Leis a pedido do Executivo para a construção do novo Centro Cívico isto permitiu também que nós pudéssemos ver aqui a entranha em última instância da vara criminal e da parte judicial para a União da Vitória neste Centro Cívico teremos o prédio novo para a Receita Federal o Ministério Público Estadual e Federal assim como também o novo Fórum a Junta do Trabalho e a Associação Comercial Portanto um breve relato de trabalhos e execuções obras imensas que farão a diferença nessa cidade da União da Vitória de infraestrutura de organização não tenho dúvida que a contribuição dada pela Administração Municipal e essa Casa de Leis está realmente sendo neste momento um marco histórico em termos de desenvolvimento e organização para a sustentabilidade e crescimento da nossa cidade da União da Vitória senhores meu muito obrigado com a palavra o vereador Daldi senhor presidente senhores vereadores população aqui presente bem como o vereador Jair acabou de falar foram tantas coisas que conseguimos nesses quatro anos trazer para a União da Vitória e realizaram o sonho de tantas pessoas que necessitavam de moradia a aquisição de terrenos sem falar na parte que eu acho que é simples mas que traz uma segurança a parte da iluminação pública foi investido muito dinheiro em iluminação pública na Vitória nesses últimos quatro anos mas na verdade o que me traz hoje ao usar a palavra livre é em relação de que há três semanas atrás eu recebi aqui nesta casa a presença de mais ou menos trinta estudantes universitários da UniUV o qual vieram aqui trazer um segundo eles uma grande preocupação e entendi que é de muito fundamento e vou a partir da próxima semana interar desse assunto mas gostaria de deixar bem claro aqui o seguinte foram esses estudantes universitários são do curso de engenharia civil o qual vieram aqui trazer a preocupação de que o curso ainda não tinha sido reconhecido mas foi reconhecido semana passada além disso a preocupação deles em relação ao investimento em laboratórios a qualificação professores mais qualificados para poder eles poder exercer a função de uma forma que tenha condições porque segundo a preocupação deles é que estão pagando vindo de longe muitos de fora e não tem não estão se qualificando não vão poder exercer sua função de uma maneira satisfatória vou após do reitor do Jairo vou ter mais informações mas eu peço a todos os senhores que se for necessário a gente convidar o senhor Jairo para vir a esta casa de leis dar um esclarecimento a todos os vereadores seria interessante para que tirássemos essa dúvida temos aí segundo informações em torno de 15 18 milhões de reais em caixa estamos investindo em São Mateus do Sul e por que não valorizar priorizar os cursos já existentes no Vitória a gente teve informações de que várias e várias pessoas estão pedindo transferência saindo da UniUV indo para outras faculdades então seria bastante importante senhores vereadores que fôssemos ver essa situação e se for necessário convocar convidar o senhor Jairo para vir prestar esclarecimento a nós seria isso com a palavra vereador Castil senhor presidente senhores vereadores eu gostaria só de agradecer a AME por ter reformado o parque infantil e o campo de futebol na conjunto também gostaria de citar a questão da UniUV que até criticaram a UniUV bastante por ter sido irresponsável quando fez o concurso público inscrição de mais de mil jovens que vieram de fora e hoje o concurso não vale irresponsabilidade queria cobrar aqui o poder público que faça esse concurso uma vez que não veio com desculpa esforrapado eu acho que é uma vergonha para a UniUV ter feito isso com a UniUV com a população então eu quero que o Jairo venha mesmo aqui e que justifique esse erro enorme que cometeu não é poderia ter sido feito algo responsável provas de área de saúde que pessoas da língua portuguesa colocou fez provas não deveria ter sido feito a esse patamar agradeço senhor presidente nada mais havendo agradeço a presença dos presidentes da associação dos moradores funcionários públicos estaduais municipais presidentes de partido imprensa falada escrita assessora do prefeito municipal senhora cargo nada mais havendo colocamos a próxima reunião ordinária para o dia 6 de agosto de 2012 em horário regimental e daqui a 10 minutos a 17ª reunião ordinária do ano em curso está encerrada o presidente da reunião do ano oi 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 Obrigado.